Meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é especial de pele. Bom, as meninas sempre me perguntam o que eu uso no rosto, o que eu faço no rosto, etc e tal. Então eu vou dar umas dicas pra vocês pra ficarem com um rostinho bem fofo. Bom, meninas, eu já fiz uma dica de um spa caseiro pra vocês, eu acho bem legal vocês sempre fazerem, porque nada é uma coisa caseira, né? Então quem não viu, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Então um spa caseiro para a sua pele do rosto, tá? E falando nisso, eu já tô devendo outros spas, mas aí, isso daí vai adiante, né? Então assim, primeiramente, eu vou dar umas dicas, eu ia mostrar os produtos primeiro, tô ficando doidinha. Então assim, o que é bom fazer? É bom você sempre limpar a sua pele, tirar a maquiagem antes de dormir, passar um creme hidratante, protetor solar antes, daí todos os dias, não é porque você tá na cidade, você vai pro shopping, não precisa. Você tem que tomar o hábito de passar protetor solar, tá? Que é como se fosse um creme, né? Tem o hábito como se fosse um creme, aí eu tenho que acordar, lavar meu rosto e passar um creme, tá? O que você tem que fazer? Você tem que esfoliar, você tem que fazer, colocar máscaras, tudo que seja para beneficiar o seu rosto, literalmente. E o que mais? Vamos dizer assim, ó, o produto que eu uso de protetor solar é esse aqui, que é da Natura, tem da Jequiti também, mas esse aqui é mais da Natura, tá até acabando, que eu uso direto. Às vezes eu não passo ele, tá? Porque o meu creme hidratante que eu tenho do rosto já vem com protetor solar, então eu uso da Natura, tá? Que tem dois, que é um de noite, que ele tem um pouco... Olha só, pra vocês verem, acho que dá pra enxergar, o de noite tá aqui e o de dia tá aqui. Dá bem pouquinho, já tem que comprar. Então assim, esse de dia, ele tem proteção solar, tá? Então esse aqui eu uso diariamente mesmo, a não ser que seja pra praia, um sol muito forte, aí não dá pra usar só esse, né? Tem que usar daí a ajuda do filtro solar. E esse aqui é à noite, tá? É hidratante. Tá? Aí meninas, o que que eu uso? Eu uso esse aqui também pra tirar a olheira, tá? Que é tratamento de olheira, é gel suavizante. É muito bom. Você pode passar duas vezes ao dia, eu passo menos. Eu passo um antes de dormir, né? Que daí eu lavo a pele e tal. E outra, depois, a hora que eu acordo, tá? Depende. Às vezes eu passo duas, às vezes eu passo uma, mas é pra amenizar a olheira, tá? Aí meninas, eu vou mostrar todos primeiro, depois eu falo mais procedimentos que eu uso na minha pele. Esse sabonete aqui é a Sepsa, tá? Eu usava o Acneide. Acneide, mãe, o nome? Acneide, que é bom pra deixar bem limpa a pele. Então esse aqui é pra pele oleosa que eu uso. Eu achei muito bom esse da Sepsa, né? Aí o que que eu uso para limpar a pele? Eu tenho dois tônicos. Tenho o leite de rosas e da Natura, tá? Esse aqui é mais forte da Natura. Então é, na verdade, um tônico. O que que ele faz? Ele tem um efeito realmente de limpar a impureza da pele, porque ele tem álcool. Por isso, quando vocês forem utilizar ele, tipo limpar a pele, não sai ao sol. Tente usar mais à noite ou quando você tá dentro de casa, tá? Esses dois aqui não testem animais. A maioria dos produtos que eu uso não testem animais. Quando eu descubro que testa, aí eu paro de usar, tá? O que mais que eu uso? Eu tenho essas duas máscaras aqui que eu fiz... Eu fiz... Mandei manipuliza. Como que é o nome? Manipular, tá? Que é um... É pra pele oleosa com acne, que é pra tirar acne, que é esse aqui. E esse outro aqui de pepino, que é pra refrescar. Às vezes a pele tá muito pesada, tá? Então duas máscaras. Aí, meninas, eu tenho esses dois aqui. Tenho outro sabonete pro rosto, que é da linha Capricho do Boticário. Tá? Que ele é muito bom. Ele é esfoliante. Então, assim, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Essa outra linha aqui é a Nativa Spa, que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Que é a argila. Então, assim, realmente, ela que eu vi aqui, ó. Tratamento intensivo. Esfolia, renova a sua pele. Então, realmente, a pele fica, assim, maravilhosa. Meninas, eu tenho essa máscara aqui. Acho que vocês já viram um dia que eu falei dia de beleza, que eu tirei foto. Eu guardo no plastiquinho, tá? Porque eu só utilizo, só coloco na geladeira quando eu for usar. Então, assim, essa máscara aqui, o que que ela é boa? Ela é boa pra tirar olheira, pra quem tem olheira, tá? É boa pra tirar olheira. E é bom também, ela pode ser usada tanto fria como quente. Morna, né, digamos assim. Porque você... Ah, morna é pra... Eu acho que, se não me engano, é pra sinusite. Dor de cabeça, enxaqueca. E a gelada é pro rosto. Às vezes você tá com o olho inchado. E é muito bom, meninas, resolve muito. Só que eu comprei, se não me engano, numa farmácia que eu achei. Muito bom mesmo. Então, você só vai... Você só vai pôr na geladeira ou vai esquentar ela quando for utilizar. Não precisa deixar direto. Então, eu guardo no plastiquinho, tá? E outra coisa, meninas, sabe o que é bom tirar olheiras? Pra quem tem a batata. Fazer uma compressa de batata, ficar uns 10 minutos assim, as rodelas de batata, ajuda bastante. Tem esse outro aqui também que é esfoliante. Mas ele é um creme esfoliante. Mas, claro, tem que lavar, que também é pro rosto. Bom, meninas, o que eu faço na minha pele? Eu acordo pela manhã, lavo o meu rosto com esse sabonete aqui, tá? Esse da Knate, todos os dias, tá? Eu lavo, aí enxago, passo o tônico e o meu hidratante, tá? Ou o protetor solar. Só que o hidratante eu passo sempre. O protetor eu passo, geralmente, quando eu vou caminhar, vou pra praia, que ele é mais forte, né? Igual eu falei pra vocês. Você tem que tomar o hábito de usar o protetor solar. Mas se você tem um creme que tem proteção solar, não tem problema, tá bom? Então, daí eu passo isso, né? Beleza, beleza. Daí eu passo a make, né? No dia. Aí, quando eu tenho os meus dias de beleza, que eu revezo. Às vezes eu faço, eu não tenho um dia certo de beleza. Às vezes eu pego um dia e faço só de beleza, que eu uso aquelas máscaras caseiras. Essas máscaras aqui pra tirar a oleosidade da pele, pra tirar a acne, pra esfoliar, pra hidratar. Eu tenho várias máscaras que eu já mostrei pra vocês. Que daí eu utilizo uma vez por semana, né? Inclusive esse sabonete aqui esfoliante não dá pra usar todo dia, tá? Acho que é bom, umas duas vezes por semana dá, tá? E daí o que eu faço? Daí tá, passou o dia, né? Tipo, fiz tudo isso, uma vez por semana, um dia de beleza. À noite eu tiro a make, esqueci de mostrar, que é com lenço umedecido, tá? Tiro a make com lenço umedecido, lavo a minha pele novamente com um sabonete da acne. A acne não dá. A sépsia. Passo o creme de noite e o creme de oleiras, tá? Igual eu falei pra vocês. Às vezes eu passei, às vezes não passei. Mas é mais certo que eu passo a noite, antes de dormir. Então é assim, meninas. Esses são os produtos que eu uso pra minha pele, tá? Pra quem não viu, como eu disse, aquele spa caseiro de pele. Acessem, vocês vão gostar, é muito fácil. Você pega qualquer receita, qualquer fruta e verdura que você tem em casa. E vocês vão arrasar, adorar e a sua pele vai ficar macia como a minha. Tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Muitos beijinhos, cor de rosa e até o próximo vídeo.